Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns frariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre que na liturgia, eu me deparo com essa passagem do Evangelho, sempre me vem que nós precisamos rezar pelos casais. Ainda mais que os casais parecem que eles não conseguem entender o que é o sacramento do matrimônio em si e as promessas, né? E eu digo até o juramento que os dois fizeram um para com o outro diante de Deus. De fidelidade até a morte. Hoje se casa com uma semana e já se separa. E parece que os fariseus, embora eles estivessem querendo pegar Jesus em uma situação, eles estavam querendo colocar também o matrimônio como uma situação assim. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Vamos em frente. Se der, vamos em frente. Se não der, a gente se separa. E Jesus, ele vem colocar que o matrimônio é algo muito sério. Então, para você que é casado, Deus está dizendo que o que você fez, você que é casado na igreja católica, aquele rito, aquele ato que vocês fizeram ali diante de Deus, diante da igreja, é algo sério, é indissolúvel. quando se faz aquele consentimento, não tem retorno. Por isso que é necessário se conhecer bem. Então, vocês não podem esquecer que no dia que vocês estiveram ali diante do sacerdote, do sacerdote da igreja, vocês falaram isso um para o outro. vou dar um exemplo aqui fictício, né? Nome tão comum, João e Maria. Então, o João disse, eu, João, te recebo, Maria, por minha esposa, e te prometo, ó, ser fiel, e respeitar-te na alegria e na tristeza, olha, na alegria, mas também na tristeza, tem as tristezas próprias, todo mundo só quer viver na alegria, mas no casamento também tem tristeza. Na saúde, todo mundo acha que é só na saúde, mas tem também doença, então, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, e a única coisa que pode separar-nos a partir de hoje é a morte. Porque a pergunta dos discípulos ou dos fariseus era, né? Por qualquer motivo, e Jesus está dizendo, depois de casado não tem mais motivo. E é preciso entender que esse ato, esse consentimento, eu até falo, esse juramento, ele é feito de forma livre e consciente. É livre e consciente, o castismo da igreja, ele vai deixar isso muito claro, depois, se vocês puderem, peguem lá o 1627 e também o 1628 e os seguintes também, que vai falando justamente sobre esta questão. É uma vontade livre, é consciente, eles se dão um ao outro e se recebem. E que tudo vai se consumar depois, aonde eles vão se tornar uma só carne. então é algo muito sério, não é uma brincadeira, não é esse negócio de a preocupação da festa, não são as flores para ornamentar a igreja, que isso deve ter mesmo e tem que ser bonito, mas não é isso, é um juramento. Até a morte. talvez você que esteja me ouvindo, agora, você esteja passando por essa dificuldade agora, de querer, eu estou querendo me separar, e Jesus está dizendo que não é para se separar, é até a morte. A fidelidade, ela tem que ser até morrer, aí sim, morreu, tudo bem, pode até, agora pode separar, já morreu mesmo, não tem jeito, está separado. Eu queria, nesse pouco tempo que me resta ainda, eu queria trazer três exemplos, para vocês entenderem o que é levar a sério o matrimônio, que realmente não é somente na saúde, aí está tudo bem, mas que também na doença é possível ser fiel, e que também nas tristezas que vão acontecendo na medida que o tempo vai passando. Olha só a fidelidade de um casal, aqui foi um homem, a mulher que foi infiel, os dois vieram um dia conversar comigo, eles eram até novos, mas aqui o problema dos dois era o seguinte, e aqui eu faço até uma recomendação, esse negócio do marido está trabalhando longe, passa a semana toda, aí só no final de semana vem para casa, porque hoje está surgindo esses tipos de casamento por aí, às vezes é ela que trabalha longe, aí no final de semana é que vem se encontrar, olha, quando se casa é para ficar junto, não é para ficar um vai para lá, outro vem para cá, isso aqui poderá suscitar carência por parte de um, como por parte de outro, e aí o gavião aparece, viu, o gavião e a sereia aparecem nesse momento, no momento da carência, e esse homem, esse casal jovem, ele trabalhava fora, ela ficava em casa, aí o gavião foi o vizinho, começou a se aproximar, o marido não está perto, fica carente, e aí vai se dando as situações, quando ele chegava no final de semana, ele começou a observar que tinha alguma coisa estranha, ela já não estava mais tratando ele como deveria tratar, ele meio que desconfiado perguntava, ela não falava nada, mas estava sempre com o celular na mão, esse negócio de esposo com o celular na mão toda hora, e a esposa também, isso aqui é um problema, você não casou com o celular, aí um dia ele chegou sem avisar para ela e começou a perceber que ela entrou no quarto e lá no celular, aí foi descobrir que realmente ela estava traindo, e aí vem a situação dramática para você ver o que é levar sério o matrimônio, a pessoa estava grávida na minha frente ali e ela dizendo que aquele filho não era dela, não era do esposo, era do vizinho lá, e o esposo levando a sério o que ele tinha assumido, ele disse padre, eu eu assumo essa criança, mas se separar dela eu não quero, porque ela é minha esposa, fiquem chocados, mas eu vi com meus próprios olhos, porque hoje qualquer coisinha se separa, aquele homem estava dizendo ali para mim, estava dizendo para ela, olha, eu assumi você de forma consciente, se a tristeza hoje é da sua infidelidade e desse filho, eu vou continuar sendo fiel a você, e esse filho que não é meu, eu vou cuidar como se fosse meu filho, mas me separar de você eu não vou. Aí um outro, um médico, médico, agora é na doença, porque não foi isso que vocês prometeram na doença também? Porque o esposo pode ficar doente e a esposa também, aí agora porque está doente vai se separar, imagine um médico, porque o médico sabe muito bem todo o processo, e a mulher, a esposa dele estava com uma doença degenerativa, ou seja, estava caminhando para ficar em cima da cama, mas só que quando eu vi, ela já estava em cima da cama, só mexia os olhos, mais nada, e dava aquela, o alimento vinha aquela mangueirinha lá, e a mulherada em cima do médico, e o médico sai daqui, eu sou casado, com uma mulher que em cima da cama só mexia os olhos, nada mais, o que essa mulher tinha a oferecer mais para esse homem? Muito sacrifício, só isso, muita dedicação, e ali claro, deixava uma enfermeira ali cuidando que ele tinha que trabalhar, e o beijo de todo dia, e o cuidado com ela, não se separou, até que ela morreu, ela já morreu, porque na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, e o último agora, aquela senhora já de anos de casada, que acaba casando com um homem, ciumento ao extremo, e que esse ciúme já deve até ter se transformado em doença, porque os ciúmes ao extremo já é uma doença mesmo, eu não sou psicólogo, mas provavelmente já é escrisofrenia que está ali, ele colocou na cabeça que ela trai ele, todo dia e a todo momento, até com os filhos ele tem ciúmes, isso é doença mesmo, então essa mulher nem na igreja pode ir direito, porque se ela for está tendo um caso com um padre, e a mulher está ali, e ela disse para mim o seguinte, mas dele eu não vou me separar padre, mas olha não é fácil, é um desgaste, eu não vou me separar, porque quem é que vai cuidar dele, ela falou assim, quem vai cuidar dele, ninguém, vai ficar na rua da amargura, mas que não é fácil, não é não, é vigilância, já falou até em colocar câmera dentro de casa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, então Jesus pode separar num caso desse, porque é por qualquer motivo, qual é a resposta de Jesus então? Porque hoje tudo é tão fácil, ninguém luta por nada, tudo é na boquinha, tudo é na mão, tudo é no controle, ninguém pega mais o faz trabalho braçal, hoje trabalho braçal é para ficar levantando peso, para ficar tudo fortinho, só isso, tudo musculoso, mas tudo fracote, é aparência pura, é mentira pura, o cara é fortão, quer ser um Hulk da vida, mas não é Hulk coisa nenhuma, é uma minhoquinha, porque tudo é na mão, aí quer o que? quer um casamento fantasioso, e não existe essa fantasia das novelas e dos romances, existe a realidade, são temperamentos diferentes, não é fácil viver com uma pessoa de uma cultura diferente, quando namora, não larga a mão, quando casa fica os dois sentados um distante do outro, fantasia, acabou a fantasia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, aí Pedro diz assim, então é melhor não casar, então, Pedro está vendo, Pedro é realista demais, é Pedro, nem todo mundo entende disso, e com isso Jesus não está desclassificando o casamento não, porque precisa casar, agora, que não casemos na fantasia, existe esse lado, e aqui eu termino, acabou o momento, batendo palmas, para esses três casais que eu dei o exemplo aqui agora, olha, está difícil padre, mas eu não me separo, tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play, não me não me não me não me